Piseiro, Piseiro Mostrando o interior, tu já sabe como é Paredão já vai tocar, mas começa o piseiro Poeira vai subir, chama na bota, vaqueiro Eu vivo de vaquejada, de piseiro e de mulher Mostrando o interior, tu já sabe como é Paredão já vai tocar, mas começa o piseiro Poeira vai subir, chama na chama Piseiro, Piseiro, é o piseiro do vaqueiro Piseiro, Piseiro, anda, voe, manda Piseiro, Piseiro, Piseiro Piseiro, Piseiro, anda, voe, manda ligeiro Piseiro, Piseiro, olha o piseiro do vaqueiro Piseiro, Piseiro, anda, voe, manda ligeiro Piseiro, 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 o serro do vaqueiro Piseiro, Piseiro, manda, voe, manda Chama pras cabeças, que piseiro é esse? Agora teu parceiro Edson Vieira Respeita as quais na derrinha, moleque Eu vivo de vaquejada, de porra, homem, de mulher Fechando o interior, tu já sabe como é Paredão já vai tocar, mas começa o piseiro Poeira vai subir, chama na porta vaqueiro Eu vivo de vaquejada, de piseiro e de mulher Fechando o interior, tu já sabe como é Paredão já vai tocar, mas começa o piseiro Poeira vai subir, chama, chama, chama O L do CDs, é o T6 Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Quica, 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 quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Bate o rumo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Lá em casa o lanche, estamos juntos Valeu Cícero, valeu Leliane Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Combinaram as meninas Pra quicar o abertão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Combinaram as novinhas Pra quicar o abertão Preste atenção novinha Nunca eu vou dizer Preste atenção novinha Nunca eu vou falar Quica, quica, quica Bate o rumo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Bate com o rumo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão É aqui Quica, quica, quica Bate com o rumo no chão Quica, quica, quica Bate com o rumo no chão Quica, quica, quica Bate com o rumo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão O L do Cidês Reportes Grupo, a galera do Piseiro, do DP, tamo junto Ô, grupo, vai de água Divulga o Dudu, Negudu Olha o Piseiro, Dudu, Dudu É Piseiro, é Piseiro, é Piseiro, menino Agora é o Ailton Santos Apois aí, Negudu Marcia no Mix O L do Cedeiros, é Pónteses Vem, eu de Vieira, bora, Meirinha, tamo junto Me prepara, que eu tô pronto O Piseiro já começou, eu tô esfiando O meu cavalo, tá cauda As meninas tudo de sorte, eu me amarro Me prepara, que eu tô pronto O Piseiro já começou, eu tô esfiando O meu cavalo, tá cauda As meninas tudo de sorte, eu me amarro Quando eu toco o Piseiro, eu fico me pisando Ela aqui com o rabetão, ela aqui com o rabetão Joga o rabetão, ela aqui com o rabetão Joga o rabetão, bando raledão Na frente do piseiro, na frente do palidão Joga o rabetão, ela aqui com o rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, eu fico me amarro Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, bando rabetão Joga o rabetão, bando rabetão Chama pra cabeça, bando rabetão Chama pra cabeça, bando rabetão O que fizeram é esse? O Wellington Cedês Repotências O Wellington Cedês O Wellington Cedês Repotências Olha menina, eu vou ensinar pra vocês Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção no que eu vou te dizer Olha menina, eu vou ensinar pra vocês Uma nova dança que você vai esquecer E nunca mais você vai esquecer Presta atenção no que eu vou te dizer O Wellington Cedês O Deputivo 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 O Deputivo